Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Estou aqui para mais um episódio da Enquete da Semana. Pergunta do dia, dúvidas de vocês sobre o comportamento canino. E eu vou responder mais uma pergunta da Maria. Maria, obrigada, você mandou ótimas perguntas, são super bacanas. A próxima pergunta da Maria foi, existem dias que realmente eu não consigo manter a rotina com o meu cachorro e vejo que ele fica inquieto. Como amenizar isso? Essa é uma excelente pergunta, Maria, porque muita gente parte do princípio que um cachorro só pode estar bem comportado se ele necessariamente tiver uma rotina com exercícios todos os dias. Eu sei que, claro que essa é a melhor recomendação e eu sempre peço para as pessoas adicionarem e terem uma rotina equilibrada e bem estruturada, tendo exercícios no meio. Mas imprevistos acontecem, dias diferentes acontecem. Pode chover bastante, pode fazer muito calor, você pode ter um compromisso que tira você de casa por um período mais longo. A realidade é, o seu cachorro tem que aprender a lidar com esses momentos de imprevisto. Como que você faz isso? Trabalhe muita, muita, muita tolerância, tá? Você pode dividir o seu dia fazendo exercícios de duração, ou seja, ah, eu vou lavar os pratos depois do almoço, pegue o seu cachorro na guia, leve ele na cozinha, põe ele no tapetinho, ele tem que ficar sentadinho ali ou deitado até a hora de você lavar e sacar seus pratos. Ou de repente eu vou pegar o dia para arrumar meu quarto, meu armário, mesma coisa. Traga ele para o ambiente, na guia, naquele espaço e assim vai. Você pode proporcionar coisas para o seu cachorro, considerando que o seu cachorro é jovem dentro desse espaço, pode, você quer dar um congue recheado, pode dar, você pode dar alguma coisa para ele roer, ele pode foer, não tem problema. Mas o que você precisa trabalhar é esse controle de impulso e essa duração na mesma posição. Isso é um exercício mental também e para muitos cães isso drena até mais do que o exercício físico. Eu sempre falo que os cães têm muito mais capacidade física do que a gente, e por mais que a gente proporcione caminhadas e atividade física, para muitos cães isso não necessariamente é o suficiente. Então o outro lado da moeda pesa e pesa bastante e se eu fosse você eu trabalharia bastante nisso. Então como você, todos nós passamos por isso e é importante a gente saber o que fazer nessas horas e eu gosto de fazer isso. Trabalho de duração. Ah Raquel, mas eu tenho dó, meu cachorro não vai fazer nada o dia inteiro. Se você quer fazer mais, faça mais. Mas se você quer que o seu cachorro esteja pronto para passar por dias assim, de uma maneira mais calma e tranquila, faça dessa maneira. Com certeza você vai ter um resultado excelente. Cães que aprendem a fazer isso sabem que quando é o momento ou não de desligar, eles aprendem que são cachorros mais fáceis de conviver dentro dessa rotina. Tá bom Maria? Obrigada mais uma vez por mandar sua pergunta. Para todos vocês que mandaram também, quiserem deixar mais perguntas, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para responder para todos vocês, tá bom? Beijo enorme pessoal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.